Ai, ai, que beleza, estou chegando aqui na cozinha da minha casa e eu vou propor... Ai, meu Deus do céu, olha o meu ouvido peste, nossa senhora, que berro! Mas não estou aí, amor, não sou não, seu filho, não, me ajuda, estou presa! Tem necessidade de dar um berro desse, mulher, o que está acontecendo aí? Ai, calma aí, só porque você saiu da gripe você está todo reengraçadinho! Ai, graças a Deus eu já estou um pouco melhor, graças ao amor da minha família que me ajudou, levou no hospital e graças ao médico. Agora deixa eu tirar você dessa merda aqui que você se prendeu. Você não aprendeu ainda, amor, que você não pode botar a teia na mão, amor! Ai, meu Deus do céu! Vai sujar tudo, você tem que, você sabe muito bem o que tem que fazer com a teia, depois que você solta. Mas não sou eu que solta, você que solta a teia, amor! Você também, você solta a teia pelos seus lançadores de teia, eu lanço teia orgânica, entendeu? Você tem que saber diferenciar isso. Olha só, olha só, Mary Jane, você está enchendo o meu saco. Ainda tem aquela peste daquela criança aqui em casa que não para de gritar e chorar no meu ouvido, está me entendendo? Eu chego em casa do trabalho, depois de ter devotado 10 vilões, puto da vida, e sem aguentar um segundo aqui. Então olha só, vem aqui para fora que eu vou te propor uma parada. Ih, olha lá, hein, eu acho que vai fazer surpresa. Eu, eu quero fazer uma corrida de moto com você. Se eu ganhar a corrida, a gente vai doar o nosso filho para o Hulk. Se você vencer, o filho continua sendo o nosso, aquela praga ali. Tá bom, haha, eu não tenho nem moto. Meu Deus, amor! Ai, droga, eu falei para você não usar o Spider Sense. Ai, droga, eu sempre tenho problema com isso. Pronto. Peguei uma moto, vem aqui, amor, agora a gente pode apostar em uma corrida. Tá bom, vem comigo então que eu vou fazer o circuito. E se eu vencer, essa criança vai para o Hulk, ele está me ouvindo, né? Tá bom, me espera. Tá, vem aqui. Vou marcar, ó, marca na praça do meio ali do jogo. Tá bom. Pode ir? Vai. Três, dois, um, vai. Eu ganhei um. Yeah! Uhul! Uhul! Eu vou vencer. Eu vou vencer dessa maluca. Graças a Deus! Ai, droga. Calma. Levanta minha aranha, levanta minha aranha. Não, 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 não. Ela já se perdeu, ela já se perdeu. Não, não, ela está ali. Droga. Vai, vai, minha aranha, vai, minha aranha. Uhul! Yes! Praça, cheguei. Ai. Amor, eu também cheguei, mas você venceu. A criança não é nossa. Yeah! Ué, amor, você queria perder só para dar o nosso filho para os outros? Ah, claro, quero ter paz. Ah, tá bom. Olha só, o Hulk já está por aqui. É só a gente ligar para o bebê aranha e falar para ele brotar aqui. Deixa eu ligar para ele. Alô, bebê aranha? Ué, cadê papai e mamãe? Não estão em casa e eu queria, sei lá, fazer algo diferente. Ah, ah, meu celular. Pera aí, pera, pera. Alô? Opa, criança. E aí, moleque? O que você pode atender? Amor, calma, amor, calma, amor, calma. Olha. Olha só, bebê aranha. Sua mãe está aqui do lado, ela está um pouco estressada. Ela está naqueles dias, sabe? Ô, filho. Olha, você tem que vir aqui para a praça, porque o babai tem um sorvete que é um novo sorvete do McDonald's. É um sundae com caldo de fredo e maçã. Tem pedacinhos de maçã. É novo, é novo. É, é. Isso aí. É, é, é. É, é, é. Tá, chega aqui e eu vou meter ele um cobertor verde aqui atrás também para ficar no grau e meter um croma muito pica. Tá, filho. Criança está vindo aí aquela praga. Só esperar. Vira o Hulk, Bruce Banner. Vira o Hulk. É o Bruce Banner. É o Bruce Banner. Tem que deixar ele estressado. Deixa ele estressado para ele virar o Hulk. Deixa ele estressado para ele virar o Hulk. Vai, 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 vai. Pega ele. Pega o Bruce Banner. Pega o Bruce Banner. Pega o Bruce Banner. Volta, Bruce Banner. Filha, ajuda a gente. Filha, pega o Bruce Banner. Filha da... Ai, ai, ai. Bruce Banner, pô, jogou o Flash. Pega ele. Ué, ué, ué. 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 O Hulk é um bom pai. O Hulk é um bom pai. Vira o Hulk, Bruce Banner. Ai, eu acho que deu certo. Pronto, agora é só esperar que ele vai virar o verdão. Olha só, filho. Eu e a sua mãe estamos sem condições de pagar um colégio particular pra você. Então, ao invés de te colocar num colégio público, a gente vai, infelizmente, ter que te adotar pra você pra uma nova família. O que? Acabei de roubar essa velha, essa chibi. Não, 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 não. Filho, vai ficar com o Hulk aí, filho. Vai ficar com o Hulk aí, filho. Vai ficar com o sabor desse verde aí. Feio do caramba. Tchau, filho. É, olha só, Hulk. Meu papai me abandonou e agora vou ter que ser da sua família. Você vai cuidar de mim, hein, Hulk? Cuidar, hein, Hulk. Responde, responde, seu chibi. Ô, garoto, pare com isso. Eu sou o Hulk mexicano e eu quero cuidar de você. Ah, mas olha só, olha, eu sou, eu não sei o que que eu fingi errado pros meus papais fazerem isso comigo. Eles estão perto de mim. Ah, cara, eu acho que você fala demais, garoto. Meu Deus do céu. Aí, filho chato do caramba. Ai, que nojo. Meu Deus do céu, seu pai tá enchendo minhas paciências. Hulk ficar nervoso. Hulk ficar nervoso. Volta aqui, olha só. Eu vou tentar ser diferente com você e você vai me amar. Ele não vai ficar muspindo na minha cara e do aquele que feliz fez comigo agora. Eu prometo que vou te dar muito orgulho, tá bom? Tá bom. Eu quero treinar, bebê. Deixa eu passar. Caraca. O seu pauzinho é muito forte. Olha, o Hulk vai pegar aqui um carro e nós iremos diretamente testar você, bebê. Eu adoro carro. Nossa, esse carro aqui parece, sei lá, do Drácula, né? Muito caro, né? Vou te levar pra ver o vampiro. Ah, eu quero ver o vampiro. Olha só, meu papai nunca passeava de carro comigo. Você tá sendo muito melhor de ele, Múcio. Vamos fazer zumbi aqui agora. Opa, eu peguei um pouquinho. Projento, credo. Olha aí. Vai, investigue e encontre um zumbi. Tá, eu vou investigar. Pera, pera. Dança, gatinho. Dança. Ah, pera. Será que tem zumbi aqui de verdade? Ora, ah. Já apareceu quando eu atacado na cara dele. Ah, zumbi invisível. Ah, aqui, bebê. Você é cego, zumbi esse daqui, ó. Cadê? 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 Toma, toma. Tá aqui o zumbi. Toma, morre. Zumbi, zumbi. Zumbi, nossa, pera. Eu quero te zumbi. Ah, ah. Não, zumbi. Pode deixar o papai rosto e a boca vai ver esse zumbi. Tá ficando com esse zumbi feio. Ah, não, não, não. Zumbi não sentiu. Ai, não. Zumbi virou dem... Não, mas zumbi. Não, não, não. Ai, não. Para de bater no Hulk. Ai, ai. O que é que ele está construindo? A gente precisa pensar em alguma coisa. Bebê. Desculpa, desculpa. Eu vou ficar nervoso porque você está batendo em mim, bebê. Ah, desculpa, não. Ai, não, bebê. Não. Ah, quer saber, bebê? O que faz piar com você? Vem aqui, bebê. Vem aqui na rua. Vamos, vamos. Vamos, sai. Esse zumbi é louco. Ele é louco. Zumbi. Sai da casa do zumbi, bebê. Sobe aqui, sobe aqui, bebê. Sobe, sobe, sobe. Não, o helicóptero. Ah, 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 ah. Não, meu pai nunca deu de helicóptero comigo. Eu estou realizando o sonho, senhor Hulk, papai. Olha aqui. Você pode me ensinar a soltar teia? Ensina o papai. Ah, aham, eu entrei numa escola nova de heróis e eu aprendi a soltar teia, quer ver? Eu vou te ensinar, tá? Olha só. Como que faz? Aqui. Ah, você tem que fazer assim, ó. Pera, pera, pera. Vamos. Vai. Vai. Ah, 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 ah